Até o século XIX e boa parte do XX, era assim no Brasil. As pessoas tinham que lavar a roupa e as vasilhas de casa em rios e lagos. Ou buscar embaldes em longas distâncias. É desse tempo a famosa expressão lata d'água na cabeça. Só que essas imagens não têm 100 anos ou mais. São de Agorinha, em Senador Canedo, uma das cidades mais ricas do estado e colada na capital. O pior é que no Maranhão, que não tem água. Na Bahia, quando falta água. Nós estamos aqui na represa, Senador Canedo, lavando as vazias aqui. Rodemos aqui uns 15 quilômetros para vir lavar os trens, porque não tem água aqui na Vila Galvão, região. Boa parte de Senador Canedo, principalmente de bairros próximos da Vila Galvão, estão sem água há três dias. É a nossa situação aqui na Galvão, buscando água do bosque para poder jogar em banheiro. Vem para casa, molhar as plantas, né? Água tratada, encanada, na casa do cidadão, é um direito de cada brasileiro garantido na Constituição Federal. Mas a nossa lei maior é ignorada, avacalhada em grande parte do país. Falta água sempre e mais ainda quando a gente precisa muito dela. Como agora, neste tempo seco, quente e poerento. Em Senador Canedo, a água é responsabilidade da Prefeitura, não da Saniágua. E entra prefeito, sai prefeito, sempre falta água nessa época. Para muita gente, o caminhão-pipa oferecido pela Prefeitura é o único refresco. Os moradores juntam as vasilhas que podem, na humilhante rotina de pegar água na rua, quando tem o direito de apenas abrir a torneira dentro de casa. Está na falta de água o caminhão de pipa que eles trouxeram para trazer água para nós. Isso aqui não tem condições, Senador Canedo. O caminhão-pipa que tem vindo abastecer a água está suja e amarelada. Então nós estamos clamando e pedindo socorro. Tem gente sugerindo que a cidade mude de nome para Senador Camelo. Camelo é um bicho que passa até três semanas sem beber água. Camelo. Nós temos que chamar Camelo aqui do Canedo, viu gente? Tchau, muito obrigada.